Para que serve a Damiana? A Damiana é uma planta medicinal muito utilizada principalmente devido a sua propriedade afrodisíaca sendo capaz de aumentar o apetite sexual e ajudar no tratamento da impotência masculina. Além da sua propriedade afrodisíaca, a Damiana também possui ação antibacteriana, adstringente, emoliente, expectorante, anti-inflamatória, antioxidante, tônica, purgativa, antidepressiva e estimulante. A Cian Damiana pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de branquite, já que tem ação expectorante, ajudando a aliviar a tosse. Problemas digestivos, pois é capaz de melhorar a digestão, ajudando também a prevenir a prisão de ventre. Reumatismo, pois possui propriedade anti-inflamatória. Cólicas menstruais, alterações do ciclo menstrual e secura vaginal, por exemplo, possuem efeitos semelhantes a dos hormônios femininos. Infecções na bexiga e infecções urinárias, devido a sua propriedade antimicrobiana. Falta de desejo sexual, já que é considerada afrodisíaca. Ansiedade e depressão. O consumo da Damiana normalmente é feito por meio do consumo do chá, em que são utilizadas as folhas dessa planta. Para fazer o chá, basta colocar duas folhas de Damiana em 200 ml de água fervente e deixar por cerca de 10 minutos. Em seguida, coar e beber. Normalmente é aconselhado o consumo de até 2 xícaras do chá por dia. Efeitos colaterais e contraindicações. Os efeitos colaterais da Damiana estão relacionados com o consumo excessivo dessa planta, podendo causar problemas no fígado e nos rins, além de poder ter efeito laxativo e diurético. O uso em grandes quantidades dessa planta medicinal também pode causar insônia, dor de cabeça, náuseas e vômito. Não é aconselhado que mulheres grávidas ou que estejam em fase de amamentação façam uso da Damiana.